Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Valtteri aqui na área, se você tá chegando agora, não se esqueça de fortalecer o canal e acompanhar os vídeos, então corre aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, sempre quando chegar vídeo novo o YouTube vai tá te avisando. Meu, que susto que eu passei ontem, né, eu tava rodando do trampo, tava tendo blitz, e qual que é o problema? Semana passada eu já tinha visto isso, só que eu falei, meu, vou esperar a Black Fraude, certo, pra mim tá comprando um pneu novo de trás, eu troquei faz pouco tempo, mas eu tô rodando muito, já vou ter que trocar de novo. Se parar em blitz, com pneu careca, é sem massagem, meu, na hora meu coração parou, eu falei, putz, vou levar minha motoca, fácil, já era, só que aí, eu tava mais ou menos uns 50 metros quando eu vi, e o farol tava fechado, e isso eu tava no corredor, eu falei assim, mano, eu tenho que esperar, tipo, eu tenho que passar com o farol aberto, porque nessa brincadeira, os motoca foi chegando perto do semáforo, os caras já foi colocando pra encostar, eu falei, não, mano, não vou levar minha moto, misericórdia, aí já comecei a andar devagarzinho, meu, coração batendo forte, aí, bum, o semáforo abriu, nessa que o semáforo abriu, eu já, tipo, embiquei na lateralzinha de um carro, só sei que eu embiquei assim, do lado de um carro, e, bum, fui direto, falei assim, meu, amanhã, eu troco esse pneu, não quero saber, né, e vou aproveitar, já vou fazer algumas coisinhas nela que tá precisando, né, que é mais por capricho mesmo, porque ela tá andando bem, que é, por exemplo, essa parte da carenagem dela, na parte de trás, tá, tá bem quebrado, porque eu tinha mania de colocar o cadeado aqui, né, a trava da roda, só que, eu não vou colocar mais pra não estragar, né, e outra coisa que tá enchendo o meu saco, é isso aqui, ó, sempre quando ando, esse aqui tá soltando, velho, agora tá duro, mas, ó, toda hora isso solta, tá vendo, ó, tá solto, alguém colocou em forcar gato, isso alguém, sou eu, aí, eu falei assim, meu, já vou arrumar isso aqui, porque tá enchendo o saco, tá atrapalhando, deu um andar de moto, pronto, é, aí eu tô, aí eu travo aqui, apesar que não tá ficando muito tempo, toda hora eu tenho que vir aqui e mexer de novo, só que é isso, galera, né, vou trocar as carenagens dela, né, a parte de trás, essa aqui da lateral eu vou arrumar, e é basicamente isso, só vou fazer isso mesmo, vou ver se esse final de semana, eu levo ela no lavar rápido pra dar um lavar, porque ela tá muito suja, velho, tá muito suja, eu acho que o tempo vai, vai melhorar, não vai ficar chovendo tanto, e eu vou aproveitar e vou deixar ela limpinha, né, meu, tá muito encardida, eu queria ver se eu conseguia trocar esses aqui, esses, por exemplo, esses parafusos, sabe, essas partes que tá enferrujada da moto, que assim, ó, que eu acho que daria outra cara, sabe, depois a lavadinha ficaria bem mais bonita, e outra coisa que tá, tá foda isso aqui, ó, vazando óleo, só que é isso, velho, não vou arrumar isso aí tão cedo, mano, isso é mais por conta de estética, né, nem danificar a moto, nem nada, e é isso, galera, vou ter que dar uma aula ainda, e depois da minha aula eu vou pra lá, aí eu tô pensando aqui, se eu vou lá naquela Brothers, Autopeças, ou se eu vou lá na General Osório, né, que lá os preços são bem bacanas também, né, não tem como, lá pro centro as coisas são mais baratas, né, Acredito que é por conta da concorrência, enfim, mas é isso, galera, vamos aí que eu não posso me atrasar, e agora são 7 horas, tenho que tá lá no meu aluno 8 horas, eu gosto de sair com bastante antecedentes, só que o problema é que tem muito trânsito esse horário, né, por mais que eu vou de moto, tem muito trânsito, então é isso, galera, acompanha aí, e vamos aí nessa missão aí de dar um talento na motoca, né. E aí E aí Música Galera, cheguei aqui na minha primeira aula É uma horinha aí de aula E finalizando Eu já vou Ali na General, certo? Porque eu tô aqui na Paulista E daqui pra lá é pertinho Entendeu? Aí eu vou lá, vou trocar os kits Da motoca e já volto aqui Pra mostrar pra vocês como ficou, fechou? Galera, finalizei aqui minha aula Certo? Só vou arrumar um Cantante pra me encostar, pra me mandar Um Pãozão, um leito com carne Com frango, né? Agora eu vou comer pão integral Com frango E requeijão light E eu já vou já Lá na General pra Pra trocar Né? As carenagem Eu, e vocês viram, né? O trampo que deu Eu vim pra cá, né? Que toda hora ficava soltando Eu mostrei Algumas vezes que ela soltou, velho Tudo ela soltou Acho que se pá Umas 20 vezes Pelo menos Então tá enchendo o saco Eu tô vendo esse negócio Cair E porra, alguém passar por cima E é isso Vou comer aqui Que eu tô cheio de fome Pra gente já vai já resolver isso aí Galera, finalizei aqui o lanchão Nossa, na moral Esse pão aí é uma das refeições Que eu mais gosto do dia Deixa eu ver Quanto tempo eu vou levar Da... Aqui da Paulista É, eu tô perto da Paulista Até a General Osório General Osório Velho, tá dando 15 minutinhos Rapidão, né? Quando eu sair de casa Eu gastei mais de uma hora Olha a diferença de morar no centro Por isso que eu tenho vontade De vir pra cá Ai, eu errei Catiça Galera, chegando aqui na General Osório Só precisar chamar Ó, e cheio de confiança Né, que vende As pressas no precinho Aqui mesmo Opa, firmeza, man Tranquilo? Tudo bem, moça? Eu queria ver um pneu pra 125 Da Pirelli Aquele especial sem câmera É, esse aqui Deixa eu ver É a mesma largura do que tá lá Em relação à durabilidade também De durabilidade Ah, então eu vou querer um pneu desse, por favor Aqui você tem aquele... Manja aqueles biquinhos especial Pra deixar sem câmera? Sei Aqueles de ferro? É, eu acho que é o especial Ó, ali tá com câmera? É, tá com câmera Mas eu acho que ali ele vai pedir o de borracha O de borracha eu tô em falta Ali, as duas tá A da frente tá sem câmera Não, as duas tá com câmera Ó, eu vou te vender o pneu E ele vê o bico Porque eu acho que aquele ali é de borracha Se for de borracha Eu não tenho pra vender Mas pode comprar aqui na frente Ele troca pra você Agora se for de ferro eu tenho Esse aí dá pra usar Com e sem câmera Mas é melhor sem câmera, né, mano? É melhor Economiza mais, né, mano? Ah, então firmeza, então Aí eu tenho que fazer o corre do biquinho De onde eu consigo? Aqui na frente Ele vai Põe a moto ali primeiro Aí ele desmonta O que eu já perguntava pra ele? Aí, ó, outra coisa Eu queria trocar o pneu E queria ver essas carenagens aqui, ó Quer ver? Essa carena... É Essa aí é 105 125 Certo Galera, é o seguinte Cheguei em casa agora Né, eu tive alguns imprevistos Quando eu fui resolver o lance da moto Né, porque eu fui lá resolver outras coisas também Inclusive Eu vou postar no próximo vídeo Fechou? E mais pra frente Eu vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando, né, como que ficou a moto Né, as modificações que eu fiz nela Fechou? Mas é isso aí, galera Acompanha aí, tá? Se você tá chegando agora Se você não é inscrito Se inscreve no canal Ative as notificações, certo? Pra sempre quando chegar vídeo novo O YouTube tá avisando vocês Fechado? Tamo junto, galera E até a próxima É nóis Falou O YouTube tá avisando vocês